Fala Geral, Papi Tuca na área pesadão, velho, essa vida de popstar não tá nada fácil, velho, a gente não pode ficar no meio das florzinhas, não pode comer um fruto de boa, que os paparazzi vão lá e espalha, viraliza, vira desgraça, que prazer estar aqui, viu? E ó, aproveitando o gancho de florzinha, de frutinho, o que o papi vai fazer? Falar de um grupo de plantas lindo, exuberante, que inspira casais apaixonados. Sim, estamos entrando hoje no último grupo de plantas, no maior grupo de plantas, um grupinho chamado de angiospermas. E ó, como o grupo é grande, o que o papi vai fazer? Vai dividir esse assunto em vários videozinhos pequenos, pra não ficar tão pesadão aí pra você. Tudo bem? O papi espera que você assista a todos. E ó, a dica é assistir na sequência, que o papi vai deixar aí pra você. Beleza? Já que, geralmente, um assunto de um videozinho, tá conectado ao assunto do outro videozinho. Então, a sequência vai ser essencial. O papi te espera em todos os vídeos. Tá preparado? Vamos dar a viagem pelo grupo das angiospermas, então? Vem gostoso com o papi! Gente, como o papi disse, esse grupinho é o maior das plantas. Se alguém chegar com uma plantinha pra você e perguntar que grupinho que aquela planta faz parte, e você não souber, velho, pode chutar angiosperma. O papi faz muito disso. Às vezes o papi vai levar aluno pro meio do mato, né, velho? E aí lá vem a peste e fala assim, Aí, papi, essa plantinha que eu tô carregando aqui na mão, que grupo faz parte? Aí o papi dá aquela olhada. Se o papi não souber, o que o papi faz? Fala que angiosperma e tá tudo de boa. As plantas desse grupo são encontradas na água, são encontradas na terra. Algumas são parasitas, outras vivem em cima de outras plantas, só pra pegar mais luz, velho. Tem angiosperma com mais de 100 metros de altura. Tem angiosperma com alguns centímetros de altura. Ou seja, velho, a diversidade dessas plantas é gigantesca. Tudo que você imaginar numa planta, elas têm. Tecidos condutores? Tem. Raiz caule folha? Tem também. Semente? Tem também. E ó, ainda trazem novidades muito, mas muito interessantes. E as mais famosas, a flor e o fruto. É, velho, falou em flor ou fruto, a gente tá dentro das angiospermas. Agora, você tem ideia o que que a flor é na planta? Velho, a flor, ó, presta atenção. Ela é o órgão reprodutor. Sim, você escutou bem. A flor é o órgão reprodutor da angiosperma. Papi! Papi! A flor é visível. A flor chama atenção. É por isso que as angiospermas são chamadas de fanerógamas. É porque o órgão reprodutor é visível. Igual nas diminospermas. Lá também ela é visível. Só um cuidado, nas diminospermas, o órgão reprodutor é o tal do estróbilo. Aqui, o órgão reprodutor é a flor. Então, moça, quando você receber um buquê de flores, pode colocar na tua cabeça que você tá recebendo um buquê de aparelhos reprodutores. Bem romântico, não? Agora, velho, qual é a importância do surgimento dessa flor? Pra você entender, o papi vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Voltar lá nas diminospermas. Você lembra que ela tinha estróbilos? O aparelho reprodutor? O masculino era o gerador do pólen. E o feminino, ele tinha o óvulo. Aqui tá o estróbilo masculino, aqui tá o estróbilo feminino, também chamado de pinha. Como o papi disse, aqui no masculino o pólen vai ser gerado. E ele tem que ser levado até a parte feminina, beleza? Esse transporte do pólen, a gente chamava de polinização. Agora, detalhe, velho. Como que o pólen saía da masculina e chegava até a feminina? Era um vento, velho. Não esqueça. Era um vento. O vento batia ali e o pólen era jogado no ar. E se desse sorte, o papi disse, sorte, ele chegava na parte feminina. Quando ele chegava lá, lembra? Ele se excitava e virava um pau. E esse pau entrando no óvulo, gerava um monte de transformações que a gente viu na aula de gimnosperma. E essas transformações levavam ao surgimento de um embrião, de uma nova plantinha. A partir desse momento, o óvulo virava uma semente. Então, se liga! Se o pólen não viajar, não tem embrião, cara. Se ele não cair lá no óvulo, não tem embrião. Não tem semente. Então, essa viagem do pólen é essencial para a formação da semente e de uma nova planta. Aí, as angiospermas, plantinhas espertas, ficavam olhando para o céu e pensaram. Por que a gente não usa esses animais que ficam voando para lá e para cá para levar o pólen para a gente? A gente não quer depender apenas do vento. A gente quer que animais também levem esse pólen. Mas aí, elas ficaram pensando, como que a gente vai fazer que o animal leve o pólen para nós? Aí, elas tiveram a ideia. Vamos deixar essa parada bonita, essa parada colorida, às vezes cheirosa, que o animal vai ser atraído, vai entrar aqui, vai pegar o pólen e vai levar o pólen para nós. Papi, mas as plantinhas pensam, pensam demais, velho. E a partir de todos esses pensamentos da planta, como num passe de mágica, o papi quer que você imagina que o estróbilo virou a flor. Tudo bem? Olha lá, olha, olha, olha. As plantinhas ficando mais bonitas, as flores surgindo, olha, 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 olha. Então, de forma tosca, de forma tosca, imagina que o estróbilo masculino, gerador do pólen, virou a flor masculina, geradora de pólen. Que o estróbilo feminino que tem o óvulo, virou a flor feminina que tem o óvulo. Agora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o papi diz para você imaginar. Porque, na real, o estróbilo não virou flor. O estróbilo não virou flor. Tudo bem ou não? Ficou claro? Coloca na tua cabeça. Pelo amor, hein? Estróbilo não virou flor. Ô papi, e aí essa historinha que você contou, parece que foi uma coisa, uma coisa direcionada. As plantas teriam flor e geraram essa flor. Cuidado, cuidado. Do jeito que o papi contou, parece mesmo. Mas o papi quer que você se ligue que o surgimento da flor foi algo ao acaso, velho. Assim que surgem as coisas na natureza. E como essa flor trouxe algo de bom para a anjosperma, o que a natureza fez? Selecionou essa flor. Ah, é legal ter flor? Então vamos selecionar a flor. Gente, a flor foi selecionada. Essa é a ideia do Darwin. A tal da seleção natural. Com a flor agora, não é mais apenas o vento que vai levar o pólen. Animais também levarão. Inseto, morcego, pássaros. E qual é a vantagem de tudo isso? A chance do pólen chegar na parte feminina é muito maior. Portanto, é muito maior a chance de reprodução. E consequentemente de variabilidade genética. Essa é a importância da flor. Mais polinização, mais reprodução, mais variabilidade genética. E o papo vai bater no ponto de novo, hein? De novo. A flor não veio do estróbilo. Surgiu a flor masculina, geradora de pólen. Surgiu a flor feminina, que continha óvulos. Seleção natural. Então tá aqui anotado pra você a importância da flor, tá? Aumentar a polinização, aumentar a reprodução e consequentemente aumentar a variabilidade genética. Agora, uma outra puta novidade é exatamente o que? O fruto, velho. O fruto. O fruto é aquela estrutura que está em volta da semente. E que vai apresentar duas funções. Proteger essa semente e, 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 ajudar a espalhar. Ajudar a disseminar essa semente. O papo, peraí. Proteger a semente? Beleza, porque o fruto tá em volta dela. Agora, disseminar, espalhar a semente. Como assim o fruto vai contribuir com isso? Olha essa mangueira. Tem fruto, não tem? Que é a manga? Então é uma angiosperma. Vamos imaginar que essa mangueira tá ali de boa, curtindo a sua vida, tá ligado? Fazendo fotocinte. E de repente surge a semente. O papo vai desenhar essa semente aqui pra você, tá? Então tá aqui ó, ó. A casquinha da semente. Tudo bem? A comida dentro da semente. Comida pra quem? Pro bebê da mangueira. A mangueirinha ali dentro. Olha o embrião. Ah, papi! Essa semente parece que a da ginosperma. Parece, mas não é igual. E fica tranquilo que a gente vai ver a diferença entre elas numa outra aula. O que o papo quer que você imagine agora? Que aqui tá a semente, tudo bem? Tem um bebê ali dentro e pra ele não morrer ainda de fome, tem comida. Tudo bem? Agora você sabe que em volta dessa semente tem a manga, que é o fruto. Mas imagina que não tem o fruto. Tudo bem? Fala pro papi. Essa semente vai ficar pendurada ali pra sempre? Não vai, né velho? Ela vai cair. E na hora que ela cai, olha onde ela vai se posicionar. Exatamente do lado da planta, mãe. Tá aqui a sementezinha com a comida e olha o filhinho dessa mangueira ali dentro. Tudo bem? As condições ambientais estão favoráveis. E o que o bebê vai fazer? Ele vai começar a sair da semente. A semente vai começar a germinar. Olha o bebê saindo, olha o bebê saindo, tanto para baixo quanto para cima. Olha o bebê saindo aqui. Tudo bem ou não? Ai papi, ai papi. Que lindo o bebê está do lado da mãe. Pode até ser lindo, mas isso aqui é uma bosta. Nossa papi, que agressivo que você está. Agressivo não. O papi está sendo verdadeiro. E por que que o papi diz isso? Vamos pensar. Vem com o papi. Ajuda. Esse bebê acabou de sair da semente. Essa planta precisa crescer. Pra ela crescer, ela tem que tirar nutrientes da terra. Pra ela crescer, ela tem que fazer fotocente. E pra isso ela precisa de luz. Fala pra mim. Não tem uma puta planta do lado desse bebê? Você concorda que essa puta planta tem uma puta raiz sugando nutrientes do solo? Fala pro papi. Você acha que vai sobrar nutrientes pra esse bebê? Essa puta árvore do lado dessa plantinha. Você concorda que vai fazer sombra dessa plantinha? Você acha que ela vai conseguir pegar luz de forma adequada? Não vai. Ou seja, a mãe pode sem querer o seu filhote. Fala pro papi agora. É legal que o filhote tá do lado da mãe? Não. A chance desse bebê sobreviver é baixíssima. É por isso que a mamãe não quer que a semente caia perto dela. É aí que vai entrar em ação quem? O fruto, velho. Posso desenhar o fruto aqui? Olha o fruto. Olha a manga. Olha a manga. Velho, agora que tem o fruto, o animal pode passar aqui, olhar pra essa manga e pensar, caralho, que fruto gostoso. Vou comer esse fruto. O animal vai lá, pega o fruto. Segue com o papi. Olha o fruto na mão do papi. Quem que tá dentro desse fruto? A semente. Quem que tá dentro da semente? O bebê, a mangueirinha. E o papi sai comendo esse fruto. De repente o pai, o papi, acaba de comer o fruto. Faz o que com a semente? Joga fora. Joga fora. Agora, fala pro papi, a semente tá caindo perto da mãe ou longe da mãe? Tá caindo longe. Tá caindo longe. Olha onde o papi jogou a semente. Tudo bem ou não? Se caiu longe, o bebê vai sair da semente. E fala pro papi, aumenta ou a chance desse bebê sobreviver? Aumenta. Porque não vai ter, entre aspas, a mãe pra atrapalhar o crescimento dele. A mãe, a mãe, fica puta, mas puta feliz. Então tá lá, hein? Frutinho protegendo e disseminando a semente. Ai, papi, eu entendi essa ideia da disseminação. O animal vê o frutinho gostoso, pega o frutinho pra comer e espalha a semente desse frutinho. É isso aí, velho. Você sabia que tem animal que come o fruto e engole a semente inteira? Aí a semente tá digerida e quando o animal vai dar aquela cagadinha, ele acaba cagando a semente junto. E ela cai no lugar e germina, cara. E é até interessante, né? Porque quando a semente cai junto com o cocô, tem até um adubozinho ali, natural. Agora, todo fruto é gostoso? Todo fruto é comestível? A gente vai ver que não. Tem frutos extremamente leves. E nesse caso, como ele é leve, sabe quem vai levar esse fruto com a semente pra longe? É exatamente o vento. Você sabia, por exemplo, que tem fruto que é cheio de gancho? Parece um monte de espinho. E um exemplo curioso é o carrapicho. Ah não, papo, você tá de sacanagem. Você tá falando pra mim que o carrapicho é um fruto? É, velho. E dentro dele tem semente com bebê. Feliz do carrapicho. Agora, cara, imagina você dando um rolê no meio do mato, tá ligado? De repente, você olha pra sua carça, tá cheia de carrapicho grudado. O papo pode ser sincero. O papo odeia carrapicho. Tem um ódio. Tem um ódio. Quando o papo tá no meio do mato e vê que a calça dele tá cheia de carrapicho, o papo pega o carrapicho, segura na mão e volta procurando a planta mãe do carrapicho. Na hora que o papo encontra a planta mãe, sabe o que o papo faz? Pega aquele fruto e joga do lado dela. Porque aí o bebê vai nascer e aí esse bebê vai crescer do lado da mãe. Vai ficar aquela briga por nutrientes da terra, pela luz do sol. Vai virar aquela desgraceira toda. Agora, é lógico, o papo tá brincando. O papo não tem um coração tão ruim assim não, viu? Então, de novo, animalzinho carregando frutos. Só que agora não porque ele é gostoso, mas sim porque ele tem ganchos e ele acaba colando esse fruto em algum animal. Tudo bem? Agora, vou te dar um outro caso. E o coco? É, velho, o coco, aquela bolinha verde. Você come o fruto do coco? Eu vou provar pra você que você não come. Como assim, papo? Eu como. Eu faço beijinho com coco. Eu uso o fruto do coco. Cara, o papo vai mostrar pra você numa outra aula que tudo isso não é fruto do coco. Isso que você tá comendo faz parte da semente. O fruto do coco é aquela bola verde. Tudo bem? Ele é seco. Ele é um fruto fibroso. Então, peraí. Se ele não é comestível, esse fruto não vai ser atraído por animais. Tudo bem? Ah, papo, então não é um animal que espalha o fruto do coco? Não. Primeiro porque ele não é comestível. E segundo, porque ele não tem gancho. Alguém já viu algum animal aí com o coco colado no corpo? Não viu, né, velho? Ah, papo, então é o vento que vai levar esse fruto, velho? Alguém já viu o fruto do coco voando pra lá e pra cá? Eu nunca vi, velho. Então não é animal, não é o vento. Sabe quem vai levar? É a água, cara. É a água. O fruto do coco é igual o cocô. Ele boia. E ele boiando, a água vai levar esse fruto para algum lugar. Tudo bem? Ah, papo, então é por isso que é comum eu encontrar coqueiro na praia? É, velho. Aquela água do mar trouxe o fruto do coco com a semente dentro de algum lugar até aquela praia que você viu o seu coqueiro, hein? Papi! Mas aqui eu moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, longe do mar. E tem um coqueiro no quintal da minha casa. Como que ele chegou aqui? Ele chegou aqui porque alguém, alguém plantou esse coqueiro. Agora, como é botânica, a gente tem que dar nome para os bois, não é assim? E dependendo de quem carrega essa semente, né? Como é feita a disseminação, a gente vai dar um nome específico. Então, como o papo falou, pode ser animal, pode ser o vento ou pode ser a água. O nomezinho que essa disseminação vai ganhar sempre vai terminar em coria. Então, é alguma coisa coria, alguma coisa coria, alguma coisa coria, beleza? Agora fica fácil. Quando for o animal, a gente vai usar qual termo? Zo-o. Zo-o de zoológico, né? Zo-o é animal, então. Zo-o-coria, beleza? Quando a disseminação for pelo vento, lembra lá do nemo, 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 não faz vento, não faz vento? A nemo, a nemo, coria, a nemo, coria. Agora, quando for disseminado pela água, a gente vai ter a hidro-coria. Talvez você não imaginasse que teria tanta diversidade de fruto assim, né, cara? E a gente vai ter uma aulinha específica só para fruto, e aí você vai se fascinar ainda mais por esse órgão do vegetal. E um ponto interessante, na hora que você pega a palavrinha angiosperma, esperma, como o papo disse, era semente, né? Ângel, esse termo, ângel, significa urna. Então, da onde vem o termo angiosperma? É que a semente está dentro de uma urna. Na verdade, quem seria essa urna? Exatamente o fruto que o papo está comentando com vocês. Agora, agora, a terceira novidade é um fenômeno que a gente chama de dupla fecundação. Um fenômeno muito, mas muito interessante, que o papo vai fazer um videozinho específico para ele. Mas, já deixa anotado aí a tal da dupla fecundação. Na sequência, vem um videozinho sobre a estrutura da flor. O papo vai mostrar o órgão reprodutor exclusivo desse grupo. Tudo bem? O papo te encontra lá, hein? Beijo bem gostoso do Patuca. Tchau, obrigado!